Olá, estamos entrando no ar com mais o Radar ao vivo aqui pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site tve.com.br. Aproveita também e dá uma passadinha na nossa página oficial do Facebook que está aparecendo aí na tua tela, facebook.com.br. No programa de hoje eu ainda estou trazendo para vocês o quadro Discoteca Sentimental com o Gabriel Cabelo e a gente vai saber o disco que marcou a vida dele. É o disco que a gente sempre convida um músico ou artista para trazer aqui no Discoteca Sentimental um disco que marcou a sua carreira. Eu vou bater um papo também com a Nani Medeiros sobre o show de lançamento do disco Valentia que acontece no 7 de outubro, agora sábado, lá no Agulha aqui em Porto Alegre. E a nossa trilha sonora musical Descafeinada de hoje fica por conta do Homem Café. Homem Café Homem Café não pode acordar Teve um sonho com a realidade Quando o doutor disse pra descansar Você sabe o que faz bem Faz o que faz mal O Homem Café tem prazo pra acabar Toma café com ritalina, sal, pimenta E quando o doutor pediu para parar Ele mais uma vez foi trabalhar O gosto amar com um pequeno prazer O brilho é gigante e as três galerais O sonho que vive e não sabe dizer Se a realidade é mentira Se a realidade é mentira Fomem Café já não se importa mais Quer ver o sol voltar a ser uma criança Cansou de enxergar sua vida passar Entre números, metas, calendários, arrogância O Homem Café quer descafeina Tirar o sapato na beira da praia Tirar o sapato na beira da praia Caminhar sem pressa pra voltar Para o Homem Café esconduzar O gosto amar com um pequeno prazer Prazer O brilho é gigante e as três da manhã No sonho que vive e não sabe dizer Se a realidade é doente Eu sou Se a realidade é doente Eu sou Ele é doente Eu sou Eu sou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora estou recebendo a grande presença aqui da Nani Medeiros, também os irmãos Pita, o Júnior e o Pedro Pita, né? Que de parecidos não tem nada, mas são irmãos, são irmãos. A Nani veio falar sobre o disco dela, que é o Valentia, que vai ser lançado no próximo sábado lá no Agulha. Oi, Nani. Oi, Sassá. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Pô, prazer é todo nosso. Alegria te rever, que saudade que eu tava. Sim, sim. Amigos é assim mesmo, né? Às vezes a gente fica afastado, mas estamos sempre juntos. É verdade. Nani, como é que foi o processo de gravação desse disco? Porque é o teu primeiro disco de inéditas, e deu pra perceber muito que tu valorizou muito os compositores da nova geração, mas não perdendo aquela base ali da música popular brasileira, com o choro, né? Sim. Valorizando também os arranjos tradicionais, assim, mas com um toquezinho mais contemporâneo. Como é que foi a escolha dessa galera pra gravar o disco? Então, Sassá, esse é o meu primeiro disco, minha estreia, e é um disco na íntegra, como tu falou, de músicas autorais. O processo todo começou em 2015, quando veio o EP, que foi, a gente lançou o Valentia e o Amor Magoado, que são canções do Matias Pinto, e também em parceria com o Alexandre Suzin. E o Matias eu conheci em 2014, quando comecei a trabalhar no loop musical. Então, vem desde aí, e a questão da música brasileira vem desde aí também, né? Loop Cine, enfim, eu sempre escutei muito música popular brasileira. E aí, nessa caminhada aí, veio outros musicais, Tom Chico Vinícius, Estação Brasil, a música brasileira na área do rádio, Elisete, e tudo muito misturado. Esses projetos todos se ocuparam muito tempo, né? E vieram meio que uma na seguida, uma atrás do outro, assim. Uma atrás do outro, assim, né? Sim, e eu acho massa, porque são, como eu te falei, são canções inéditas e gente nova produzindo agora. O Júnior, conheci ele através de um outro projeto com o Regional Imperial, que é um regional de choro, né? Que veio de São Paulo. E, enfim... O Júnior é de São Paulo, você é de São Paulo, né? Sim, sou de São Paulo. Estão residindo lá ou estão residindo aqui agora? E eu estou praticamente residindo aqui. Ele veio para... É, veio para tocar. E a ideia central, Sassá, foi misturar cordas, dois violões, sete e seis, que é muito tradicional, né? No choro. Aliado à batucada e o piano muito percussivo, que é uma referência que a gente tem do maestro Radamés em Atali. E quem fez foi o Fernando Leitz. E a galera daqui, o Leitz que é gaúcho, o Matias gaúcho e aí veio o pessoal de São Paulo também. Para somar. É, para somar. São três batuqueiros, né? O Pedro Pita é um deles. É, como é que está essa batucada aí, Pedro? Ah, está demais. Está demais. É, é bom demais você colocar tudo aqui naquela referência sua, né? Um disco, né? Um sonho, né? Uma coisa muito boa. E uma coisa massa também, que a gente chamou de um dos batuqueiros daqui, é o Pingo Borel, filho do mestre Borel. Porque a gente quis... Claro. O que é que acontece? É um disco de música popular brasileira. Não é só samba, né? Samba é um subgênero dentro. Como tu falou, tem choro canção, tem samba canção, tem valsa. Tem valsa. E quando a gente pensou em fazer um afro samba, a gente tentou fugir dessa coisa do candomblé. Aí o Júnior pode falar melhor do que eu. A gente quis fazer o batuque do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. É legal que o Matias e o Suzin, eles têm composições muito nessa linha do afro samba, né? Que é aquela... A gente tem aquela referência do Badenpah, com o Vinícius, aquela coisa toda. E tinha uma música em específico, que é Ilê, que é bem afro, assim. Até a história de uma pessoa que frequenta terreiro e tal. Aí eu falei pra Nani, pô, a gente podia fazer um arranjo um pouco diferente, assim. Botar um toque de candomblé e tal. Aí eu pensei, mas não aquele... O toque de candomblé, daquelas que a gente tem mais referência da Bahia, né? Que são outras nações africanas, né? Que é uma outra linguagem de toque. Tentar buscar algo mais regionalizado. Exato. Aí eu falei, pô, aqui é um negócio tão rico, tão... É bastante. Acho bem preservado. Eu ainda não sou um grande conhecedor. Conheço mais um do Nordeste. Mas eu acho que fora da Bahia, pelas informações que a gente tem, assim, é o lugar onde mais tem terreiro de Umbanda e de nação, de outras linhas. Fora a Bahia, é aqui no Grande do Sul, né, cara? E aí, pô, vamos fazer um negócio... Vamos pegar um toque daqui, do Batuque mesmo, e vamos, né? E aí é onde o Pingo, que sabe tudo disso, entrou... Eu tive o prazer de conhecer o Mestre Borel, cara. Conheci ele lá na Restinga. Eu conheci ele lá, porque ele é filho... Ele era pai do... Era, né? Já foi. Sim. Do Jaburu, que foi meu professor de capoeira, irmão do Pingo também. Ah, que legal. É, conheci ele. Uma gente finíssima. Realmente um cara bem preparado. Ele tinha essa conexão toda com o Candomblé, né? Com o Bará do Mercado, que ele era um dos caras que coordenava lá também. Ah, isso é essa... Mas que legal. E o show? E o show? Como é que vai ser? Essa galera vai estar junto contigo, né? Vai estar. As pessoas que gravaram o disco vão ser as mesmas que vão executar. Então, como eu falei, Matias, Pinto, Sete Cordas. Júnior, Pita, Seis Cordas e Cavaco. Pedro, Pita, Percussão, junto com o Pingo Borel e Guilherme Sanches. Guilherme Feijão. Guilherme Feijão. É. E é isso, fazer música brasileira. A gente tem propriedade para fazer música brasileira no Sul, sim. Temos lupicine, temos muitos compositores incríveis. Essas pessoas, às vezes, ficam meio, mas por que, Nani, fazer um pop, fazer alguma outra coisa? Não, a gente tem essa propriedade para fazer isso aqui e eu quero reafirmar essa linguagem mesmo. Que legal. Tem tempo ainda para fazer outras coisas, né? O disco já está na todas as plataformas, para o pessoal que quer escutar, já está disponível? Já está disponível no Spotify, no iTunes, no RDO, no Deezer e tem também no YouTube todas as faixas lá, free. É só colocar Nani Medeiros, Valentia, que encontra o disco lá. E vai ter físico, sim, muito embora a gente esteja numa época onde as pessoas, né, já nem... Tem gente que não... Os carros já não vêm com CD para escutar, né? É, não vêm. Não vêm. O que eu vou fazer com aquele monte de CD em casa? Eu fico me perguntando, às vezes. Não, mas vai ter e no show vai ter. Eu não estou com ele aqui porque ele está vindo da prensagem ainda, mas no sábado lá na Agulha vai estar. E vai chegar. Vai. Muito obrigado, os irmãos Pita. Muito obrigado. Conhecer vocês. Valeu o showzaço lá no sábado, no Agulha. Então, o lançamento do Valentia, o disco solo da Nani Medeiros. Beleza? Vamos para o comercial que já estouramos bastante. Na volta tem mais Homem Café tocando ao vivo aqui para a gente. Homem Café tocando ao vivo. O caminho era tão distante Eu quero um dia eu te dizer E quando vou chegar Aonde você foi Procurando achar o tempo onde Tudo pode acontecer, meu bem E vou te levar Em outro lugar Lá lembrará quem sou eu Quando estou com você Ontem já era assim Sim, amanhã não será como eu Isso foi ser Vale, vem, vem, vem O futuro chegou num instante Os meus olhos mal conseguem ver Pouco que ensinei O tanto que tentei Procurando achar o tempo onde Tudo pode acontecer, meu bem E vou te levar Em outro lugar Lá lembrará Lá lembrará quem sou eu Quando estou com você Ontem já era assim E se amanhã não será como eu E se amanhã não será como eu Só depende de mim Lá lembrará quem sou eu Quando estou com você Lá lembrará quem sou eu Lá lembrará quem sou eu Tontem já era assim Tontem já era assim Se amanhã não será como eu Isso só depende de mim Isso só depende de mim E ser só depende de mim Ser só depende de mim Tá aí então, esse é o Homem Café Que tá trazendo aqui em primeiríssima mão pra gente Quem é que é o Homem Café? Quem é o barista da banda aí? Tu mesmo, Cris Prefere, fala pertinho do microfone pra gente Tá aqui, olha que legal aqui também A galera botou aqui o QR Code Pra quem quiser baixar Isso aí, Sassá Porque aqui não tem o disco Ai, cadê vocês? É só a capa, né? Que maneiro, cara Baita ideia também Daí já fica ali A galera já vai lá direto Ou no YouTube, no Spotify Ou no SoundCloud Ou no Apple Music, né? Aham É, a ideia foi fazer uma coisa mais simples, né? Sim Facilitar um pouco também Facilitar um pouco É, até que foi comentado antes Assim, é difícil o pessoal aderir ao disco, né? Físico Ao disco físico, né? É Mas a ideia a gente tem, assim Mais pra diante, talvez Fazer Quantas faixas saíram nesse disco? Seis faixas daqui, né? Aham Foi gravado onde, Cris? Prefere que eu te chame de Cristiano ou de Tatá? Tata, é Tata Tata Tu é Sassá, eu sou Tata É, nós somos Cristiano Somos Xará, eu sou Sassá Ele é o Tata Tá? Só vamos receber Pode ser Então, a gente gravou no estúdio do nosso produtor A gente ajudou a montar o estúdio, na verdade, dele É o Organico Sound, o nome Ele não tá mais aqui Ele mora no Chile hoje em dia Ele se mudou Mas ele segue fazendo produção da banda E a gente fez toda a função lá em 2015 Aham É, Pablo Tielatore É o nosso produtor Ah, legal, legal As músicas são tuas e dele, né? Eu tô vendo aqui que... É, basicamente todas as músicas Ou a gente começou com letra ou com melodia, né? Mas eu e ele que meio que começamos as músicas E depois a gente foi refinando, assim, nos ensaios, né? E aí chegou a galera Apresenta a galera aí Pra gente saber quem é O público de casa saber quem é que tá tocando contigo aí Então, a banda surgiu em 2015, comigo, com ele, né? Depois, em 2016, se juntou o nosso baterista, né? Que é curitibano, Luiz Strobel E daí, em 2016... Final de 2016, 2017 Matheus Brenner nos teclados Doutor Brenner Doutor Brenner, né? Doutor Brenner Isso aí E o nosso baixista ilustre, Cia Brás, Maurício Seabra No groove aí, fazendo um groove Legal E os shows, vocês têm show marcado aqui No dia... Na Serenata Iluminada Que acontece no dia 21, é isso? 21 de outubro, né? Exato Tem algum horário, alguma coisa? É previsto já, doutor? A princípio, começa às 18 horas o evento A gente tá conversando ali com a organização E definindo como é que vai ser a ordem, precisamente, das bandas, né? Mas, pelo que me passaram, 18 horas, começa o evento E podem já chegar pra conferir o nosso som A Serenata Iluminada, pra quem não sabe Acontece que no Parque da Redenção É um evento aberto ao público É só chegar, né? As pessoas... Cuida do seu lixo Tu vai lá, cuida do teu lixo Leva tua bebidinha, tuas coisas Mas leva embora também Não deixa ali na Redenção Pra não, né? Deixar tudo sujo por ali Serenata Iluminada, então, no dia 21 Vocês têm mais planos? Vão lançar videoclipe? Como é que tá a caminhada do Homem Café? Então, a gente tá agora procurando pensar em clipe, né? A gente não tem isso ainda Na verdade, a gente não tem foto da banda ainda Foi uma coisa que me ligaram hoje Não, não tem foto Mas, então, primeiro as fotos Depois a gente tá lançando um videoclipe Em alguma música E já estamos trabalhando também no segundo disco Já tem algumas músicas trabalhando em ensaios E em composição E essas coisas, assim Legal, legal, galera Pô, eu me considero um Homem Café, né? Tudo daqui, a galera aqui não vive sem café E aí, Índio, toma café? O pessoal aqui gosta de um cafezinho Então, pessoal, Homem Café Bom, minha produção tá pedindo pra eu encerrar o programa Que hoje já tá demais Galera, muito obrigado pela presença de vocês A gente que agradece muito a oportunidade de vocês Muito legal estar aqui A gente que agradece muito Foi de última hora, né? Foi de última hora Aqui é assim, programa ao vivo Às vezes, de um dia pro outro Cai uma banda, a gente tem que correr atrás Porque a gente precisa De uma atração musical aqui no programa Beleza? Valeu Vamos de som, então Eu vou me despedir da galera Amanhã estamos de volta com mais O Radar ao Vivo aqui pela TVE 18 horas E agora vocês ficam com o Homem Café Ele dizia quando olhava assim no espelho Hoje eu tenho um pouco mais de mim Não queria ser assim Talvez se a gente só parasse quando a vontade fosse maior que existir Monotonia sem ter fim Volta sem sono Você tem tudo o que te faz bem Volta sem sono Estamos te esperando aqui De taços abertos pra esquecer Que um dia a gente dorme O tempo nos encalhe E talvez voltamos pra casa Em outra dimensão Ele queria seguir sendo jovem para sempre Nunca achou que a envelhecer É consequência de nascer O seu olhar cansado Desacreditado Nesse mundo não pode esconder O que te faz sobreviver Não tenha medo Desapegue Desapegue Alguém mais sério Estamos te esperando aqui De taços abertos Pra esquecer Que um dia a gente dorme O tempo nos encalhe E talvez voltamos pra casa Em outra dimensão